E se o que aqui está, não é o melhor do que na vida Solta e santa para ver, tristeza não pode ter em nossos corações Vivemos felizes agora, tratando a toda hora Tudo que a vida tem de bom Está em nós, é a nossa voz, está de perto de cada um É o soldadício que aqui está, não é o melhor do que na vida É o soldadício que aqui está, não é o melhor do que na vida É o soldadício que aqui está, não é o melhor do que na vida É o soldadício que aqui está, não é o melhor do que na vida